Hoje 3 de janeiro de 2022 aqui em Piranhas, Alagoas, ali é o Rio São Francisco, do outro lado já o estado de Sergipe Esse porto aqui está muito ligado à morte do cangaceiro-chefe Lampião Aqui nessa região aqui Daqui partiu as volantes Até o local chamado Grota do Angicos Quando o cangaceiro se acoitava Cidade histórica, muito antiga Sua história também ligada à história do cangaço Piranhas, Alagoas